Oi gente, tudo bem? Estou aqui já com a minha inseparável ajudante Isabel. Fala oi pra menina. Não, 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 não. Enfim, estou aqui com a minha inseparável ajudante, mas ela está com estrelismo, não quer aparecer na câmera. E aí eu vou mostrar pra vocês então os acabados do mês. Vamos lá. Acabou mais uma fralda XG 38 unidades da Pampers. Verde, tá? Aquelas que eu pego na promoção da PagMenos. Mais uma. Mais uma. E acabou também duas unidades da Mami Poco, fralda calça. Estou apaixonada nessa fralda. Várias meninas deram a dica dessa fralda. Aqui, ó. 36 mais 4. Eu também peguei numa promoção, se não me engano, foi na Americanas. Então acabaram dois pacotes desse de 36 mais 4. A Mami Poco ela usa G, porque é de 9 a 14 quilos. E essa fralda é maravilhosa. Eu estou usando pra Isa dormir e sair e está dando super certo. Estou adorando e indico muito pra vocês, tá? Então, de fralda foi isso no mês. Acabou também esse lencinho do Carrefour tem 120 unidades. O custo-benefício do lencinho do Carrefour é ótimo. Gosto muito. A Isa tá aqui, gente. Por isso que a câmera tá balançando. Ela tá mostrando, ó. Esse aqui é o que limita a hora do sono, tá? Chama a hora de dormir. 120 lencinhos. Muito bom. Acabou também um Pampers Fresh Clean. Acabou outro do Carrefour, que é o sensitive, sem cheiro. Pra limpar as mãozinhas e o rosto. Também é de 120. Adoro. E acabou um pacote de lencinhos da Mustela, que é aqueles que meus amigos trouxeram de fora. Por isso o preço dele é super bom. Então, eu tenho alguns e esse lencinho é simplesmente maravilhoso, tá? Desde o cheirinho até a textura. Esse, pra mim, é o melhor lenço de todos. Esse vem com 70 unidades. Acabou também essa escova da Isa, que ela comeu inteira da Mã, tá? Eu troquei já por outra. E eu vou começar a comprar escovas mais baratas, porque não tá compensando com o preço que estão essas escovas mais caras de Mã, Oral B, etc. Como a Isa come as escovas, tipo um mês, um mês e pouquinho, no máximo, ela comeu toda a escova, não compensa. Então, vocês vão ver que as próximas escovinhas já são mais baratinhas, tá? Acabou mais um pacote de algodão da Bella Cotton. E acabou esse sabonete, é aquele de espuminha da Pompom, ó. É que o da Pompom, quando o rótulo fica assim na água, que fica lá no meu banheiro, é o... costuma sair esse rótulo, tá? Isso aconteceu com outros. Mas é aquele de espuminha da Pompom. Maravilhoso esse sabonete, eu acho que ele no verão é incrível. É... recomendo super. E eu amei. E eu com certeza vou comprar outros mais pra frente pra usar na Isa. E ele dura bastante, tá? Dura muito. E o cheirinho dele é fantástico. Então, gente, acho que foi isso, assim. Esse mês foram poucos os acabados, é... mas é isso. É... vocês estão vendo que tem menos fralda também, a gente tá naquele processo com a Isa, né? Então, ela tá usando um pouco menos de fralda. Então, é isso. Super beijo pra vocês. Dá um beijo aqui pras meninas, filha. Cadê você? Dá beijo pras meninas. Cadê a Isa? 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 Beijo, meninas. Até o próximo vídeo.